Está mais do que provado que a gente estar próximo, o risco de contaminação é muito alto, porque o vírus transmite de pessoa para pessoa, a sua gotícula vai chegar até minhas vias aéreas e eu posso ser contaminado. Então é muito importante que a gente tenha essa informação quando a gente vê o centro de Jundiaí cheio, umas pessoas próximas da outra nas filas, de banco, onde tiver que for, quando tem as festas, os churrascos, nas casas que você chama os parentes, os amigos, quando abre os bares de maneira clandestina aqui no município e junta lá 200 pessoas, lá no vetor oeste, é importante que você saiba. Tem os pancadões também. Pancadão, é importante que vocês saibam que o vírus adora um bar, adora um pancadão, adora uma festa. O vírus é sempre convidado, ele está sempre ali presente nesses ambientes de aglomeração, ele vem sem ser convidado mesmo. Então você vai na manifestação a favor ou vai na manifestação contrária, o vírus vai nas duas. É importante que você saiba disso, então pense muito bem, sabendo desse estudo agora, dessa revista, uma revista científica comprovando que de fato a maior taxa de contaminação é através do contato próximo entre seres humanos.